Tu é um gênio, ó, cara. É, todo mundo diz que eu tenho genialidade mesmo. Sim, você falou, a partir do que você disse, eu já... Uma ideia, eu tinha. Uma ideia? Uma ideia. Mas pode parar que eu quero o dinheiro que vocês estão me devendo. Mas vamos lhe pagar, meu amigo. Eu vou lhe pagar e você ainda vai lucrar. Ah, como? Boa pergunta. Muito boa a sua pergunta. A gente pode abrir uma academia lá em Itaquera e você pode ensinar nela. É moral, viu? É moral. Não, não. E quem vai ficar na portaria? Bem lembrado. A dona Santinha souber que eu estou aqui, ela vai cuspir fogo pelas ventas. Ah, falar nisso foi por isso que eu vim aqui, é porque eu tinha que voltar para o catarro, atrapalhar que o negócio não deixa de lá, não tem problema nenhum. Esqueci. Faça uma forcinha que sai. Faça uma forcinha. Tá. Como é o nome daquele negócio que a gente faz quando está gripado para botar o catarro para fora? Quer essa questão? Não. Não é catota, não? Não. Escarro. Pronto. A dona Santinha disse que você tinha que descer urgente. E o que tem a ver ele descer com o escarro? O morador do prédio está esperando o comprador para entregar o escarro. Entendeu? Eita! Ai! Ai, o que é isso aí? Dois... O nome dela é... Enfim! 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 Ai... Que agitação é essa aqui, menino! Viu? Chegou minha gatinha! Ei, vou lhe dizer. Seguinte, o negócio é que... É que nada, meu amor. Eu quero saber se vocês já pensaram nos negócios que eu vim aqui atrás de resultado de números de gráficos. Entendeu? Cadê? Vadinho! Sentido. O negócio já tá aí. Nós já estamos com um negócio novo, brother. Isso mesmo. Estamos fazendo um negócio usando o negócio do seu pai. Negócio do Braguinha? É. Vocês não vão dar conta do negócio do Braguinha, não. Ixi! Já é enxerido a respeito do Painho. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos abrir uma academia de boxe lá em Itaquera. E seu pai é que vai ensinar nela. Não tá faltando os alunos, né? Foi bem que eu tava lembrando que o Painho era treinador mesmo, viu? Apoio vai dar certinho. Agora a gente tem que divulgar, né? Já sei. Eu quero mesmo. Nino, é o seguinte. A gente vai lançar um desafio no Instagram. Entendeu? E aí a gente anuncia um candidato corajoso pra lutar contra um lutador na nossa academia. Poma, gente! Mas e como vai dar certo isso aí? Teu pai já tá velho e não aguenta porrada mais, não. Não, meu amorzinho. Mas quem vai lutar é meu herói. E você? Que eu vou lutar? Eu vou lutar e não gosto de bater e apanhar, não, doido? Ô menino, é só o miguezinho pra gente divulgar. Tu acha que alguém vai aparecer aqui? Aí ninguém vai aparecer e vai divulgar pra quê? Aí eu vou lutar com o vento, né? Com o povo. A gente bota o Painho mascarado, ele entra e tu briga com ele de mentirinha. Tu vai daquele. Ah, então ele vai perder de mentirinha, entendeu? De mentirinha? Mas pelo amor de Deus, Zefa, eu gosto de você justamente que o seu coração é muito grande. Você vai e faz isso com a gente. Botar uma mentira pro povo. Isso aí não é enganação, não. Isso aí é errado. O nome disso é marketing, meu amor, entendeu? Que nem nos comerciais de TV. E outra coisa, todo dia o Painho foi treinador e as aulas vão ser de verdade. Então não tem nada de mentira nessa verdade. É mentira, mas não é mentira, né? Mentira, mentira, sim. Ele perde de mentira, mas tu ganha de verdade. Entendi. Tá bem, mas eu também quero um nome massa de lutador. Igual dos caras que estavam aqui, viu? Eu quero um mação. Já sei, já sei, já sei, já sei. Clayson, o Imorrível. Eita! Gostei do nome porque combinou com ele. Clayson, o Horrorível. Oh, meu Deus do céu. Horrorível. Vai ficar isso aí se a gente não fizer essa divulgação. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Vamos divulgar. Partiu, partiu. Mano do céu, mano do céu, Sãozinha. Você não tinha dito que a gente ia fazer uma manutenção, mano? Sim, meu amor, mas é um outro tipo de manutenção. É aquela que passa óleo, passa fio. Aí é manutenção elétrica, né? Eu não fiz curso pra isso não, mano. Vou ter que chamar um truta meu. Ai, Arameli, pelo amor de Deus. É aquela manutenção que a gente faz no quartinho, meu amor. Lembra, vamos pro quartinho, vem. Jalvinha, eu acho que eu tô entendendo agora, hein? Essa daí é aquela manutenção que a gente faz no quarto dos irmãos. É, você vai pra onde, hein? Não, não. Não vai pra lugar nenhum porque o nosso quarto está semilimpo, entendeu? Não quero ninguém deitando as nossas coisas. É verdade, semilimpo foi lavando há três meses atrás as coisas. Menino... Aff, Maria, que susto que vocês me deram, meninos. Eu só queria... Entortar a porta da gaiola! A mesa, Alônia! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Mano do céu! Que que é isso aí, Coroa? É isso, é porque... É a Xolinha! Ela quer entortar a porta da gaiola do vizinho! Só pra comer um passarinho! Mano do céu! Não pode fazer isso daí, não. Eu sou defendedor dos animais! Esse rapaz aí não é muito puro, não, viu? Eu vou ter que comprar a gaiola que é fina com a Xolinha! Verdade, vó. Vai, vó. Eu vou comprar a gaiola com a Xolinha! Tá bom, vó. Menino, ô, Rony Clayson. Quem foi? E que roupa é essa, Rony Clayson? Tá parecendo o Anderson Silva do Piauí, menino? O quê? Isso aqui é pro nosso campeonato que a gente tá fazendo, meu amigo. Campeonato, o melhor de todos. Nós vamos fazer o CFC. Não é UFC? O nosso é muito melhor. O Calango Fight Champions, né? Isso aí tudo pra promover a nossa academia, que nós estamos montando lá em Itaquera, né? Aí, mano, lá na quebrada tinha muita roda de briga, mano. Que quebrada, doido! Tu vivia em quebrada? Tu é doido, é doido? O Aramel está falando que ele foi patrocinador, não foi, meu amor? De altas rodas de UFC em Las Vegas que estavam quebradas. Olha para o Aramel. É, nós é chique, né, mano? Ah, entendi. A nossa tá muito mais quebrada do que a de Las Vegas. Ele podia ser patrocinador da gente, né, não? Então é o seguinte, irmãzinha. Como nós somos irmãos e você vai ser a nossa patrocinadora. Receba, desenvolva, introduza. Por favor. Manda a cédula. Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Patrocina, nojento. Eu quero ajudar, Sãozinha. Eu quero ajudar porque aqui, ó, eu gosto muito dos golpes. Eu sei esse aqui, ó, do mate-limão. Mate-limão? Já que você gosta de luta, você podia ser o juiz na brincadeira dos meninos, né? Quem será? Gostei. O juiz, é. Pode ser o juiz. Eu gostei. Jennifer! Ixi, linda! Oxite, cadê ele? Quem? Josebson, né? Josebson! Olha aí, garotinhos e garotinhas! A maior luta do ano vem aí! Tá tudo certo, eu já falei com o painho. Olha aí nossa divulgação, meu amor. Olha lá a Lapa de Outdoor. Dê aí, ó, voltinha. Muito bom, muito bom. Acho que a informação tá meio corrompida, né? Clei, Sui e Morri. Até aí tudo bem, é um combinado, ok. Que derrota até o rompe-ferro essa partinha que tá forçando um pouquinho, né? Até o rompe-ferro? Não, amor, pare de ser modéstia. E dá moral, né, na luta. Não tem moral, não. Meu querido Josebson, você tá com este Outdoor rodando nas ruas pra mostrar pras pessoas que tão andando na rua, é? Não. As que tão voando. Mas é, Pluton, miserável. Não sabe por que comigo é assim? Pergunta besteira, leva rasteira. Então é o seguinte, Gleison. Tá preparado? Partiu, luta, Gleison. Partiu, morte. Vamos lá, amorzinho. Tão indo pra onde? Rony Clancy, Rony Arno. Pagar o levador. Esse traje aí. Não, senhor. Vão pela área de serviço. Vão pela levador social, não. Vai ser besta, besta. Essa casa ré. Engole ré. Essa casa ré. Engole essa casa ré. Não deixaram. Pra bestar, né? Também engole essa casa ré. Porra, besta. Ó, só falta eu mudar minha make. Que linda. E partiu. Calango Champion. Ar city uma doença. Ó, só vanity.